A Minha Vida A Minha Vida Amigo meu, alegre vem me contar Que a vida dela é só falar em meu nome Vejo outro homem pra poder se despaçar E a vida dela é só falar em meu nome Vejo outro homem pra poder se despaçar E pra sim prazo o seu dia vai passando Tem copo em copo afogado na bebida E soluçando ela chama em meu nome Pra despaçar o passado de sua vida E soluçando ela chama em meu nome Pra despaçar o passado de sua vida Na boemia com um copo de uísque Pra mais sua vida diz que arrependeu demais Agora é tarde para o arrependimento Não me perdoe, não te quero nunca mais Agora é tarde para o arrependimento Não me perdoe, não te quero nunca mais Não me perdoe, não te quero nunca mais Não me perdoe, não te quero nunca mais